Fala galera, estou Leal trazendo mais de comentário pra vocês e hoje galera como vocês podem ver Estamos aqui com mais um vlogzinho para falar uma coisa que aconteceu e vai mudar o canal aqui Mais pra mim do que pra vocês, mas é uma coisa legal de se trazer aqui pra vocês De informação aqui do canal Eu basicamente venho aqui né, pra falar que o meu canal foi desvinculado da network antiga né Pra quem não sabe, a minha network antiga que é a que fazia o pagamento das coisas dos meus vídeos e tudo mais Era a Machinima e agora nós trocamos, eu troquei de network no caso E fomos finalmente pra uma network dar um suporte aí pra nós que somos brasileiros aí e produzimos conteúdo Já que a Machinima não dava nenhum tipo de suporte pra mim, eu tentava ajuda com eles algumas vezes e nunca conseguia Quando o vídeo dava um copyright meio esquisito e eu falava com eles e não dava em nada né Porque ninguém me respondia ou quando respondia, respondia mais uma mensagem de máquina do que uma pessoa né Pra me ajudar, então eu mudei pra Broadband TV né Que é a network que a maioria dos brasileiros usa aqui no Brasil né O próprio BRKCDU, ele é dessa network né, ele mora no Canadá né Ele é da, eu acho que é do Broadband do Canadá Mas tem muita gente que é da Broadband TV, o próprio Gameplay RJ que é do David Jones Acho que o Patif também é Tem muito lugar aí, tem muita gente que é da Broadband E foi muito bem recomendado aí pra mim, já que é uma network que vai me dar bastante suporte aqui pro canal E além de dar suporte também pra vídeos que possam ter mais produção aqui pra vocês no caso né E bem galera, o outro assunto que eu queria trazer nesse vídeo aqui é assunto da minha parte E provavelmente pra parte de vocês, porque envolve o Rainbow Six Siege Que é pra falar sobre o campeonato mundial de Rainbow Six Siege Que é o Rainbow Six Invitational, que a gente chama né Vai acontecer do dia 3 ao dia 5 de fevereiro de 2017 Lá em Montreal, lá no Canadá E tipo, vai ser o maior evento já assim que ocorreu né Até hoje de competitivo, do eSports, do Rainbow Six Já visto, vamos dizer assim E assim, vai ser 3 dias e 3 noites muito legais aí pra gente ver Na Twitch TV, na Azubo, no Youtube da Ubisoft Sports A própria Ubisoft Sports, que é o canal deles aí Vai tá transmitindo essa parada toda aí A gente vai poder ver a galera lá Vai ter BR competindo Graças a Deus a gente tem uma vaga nossa aí Que foi conquistada através do Invitational BR né A gente não foi convidado pra jogar o mundial Mas a gente foi, a gente pôde disputar o Invitational A gente foi atrás né, das competições E aí rolou 3 Invitational se eu não me engano E depois rolou a final né Como a galera aqui deve ter visto Só pra ter uma ideia de como é que foi O primeiro time classificado nas Invitational foi o Dexterity Depois foi a Nick se eu não me engano E a terceira eu acho que foi a Pain se eu não me engano Eu acho que foi, foram os 3 jogos, é isso mesmo Aí depois teve o Mundial né Que foi pra jogar esses dois times né E no final das contas a Dexterity ganhou E a Dexterity é o Brasil lá fora né Nesse campeonato Invitejo Que vai acontecer do dia 3 ao dia 5 de Fevereiro Então é o seguinte galera Eu venho nesse vídeo né Além de falar sobre a Network que foi mudada do canal Eu venho a invitar vocês né Invitar é foda né Convidar vocês a assistirem por favor As lives de Rainbow Six Siege Mundial Porque vai ser muito foda Eu vou tá assistindo Vai ter até coisa temática em São Paulo Lá num bar Eu acho que é no Stomp Bar Vocês podem procurar aí no coisa Eu vou deixar aqui tudo nos links na descrição Se você for mais o 18 É muito legal ir pra lá né Pra você encontrar Vai ter players profissionais de Rainbow Six Siege lá Pra trocar uma ideia Pra você ver a parada toda Vai ser, provavelmente vai ser lotado lá Mas se você quiser Dá uma passada lá também Eu vou deixar tudo aqui né Eu não sei se é mais o 18 Eu falei meio assim não sabendo Mas dá uma olhada aqui Eu vou deixar todos os links aqui na descrição E da live onde vai ocorrer E as coisas todas E espero que vocês vejam E né Prestigiem esse esporte eletrônico do Rainbow Six E também prestigiem o Brasil Aí lá fora Que provavelmente eu acho que vai dar um trabalhaço Se Deus quiser Né Se todo mundo tiver uma força aí A gente consegue ganhar esse mundial E provar que o Rainbow Six brasileiro É foda pra caralho Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado O vídeo era só isso né Pra falar um pouquinho aqui Das coisas que vão acontecer Essa semana né O campeonato pra quem Eu falei do dia 3 ao dia 5 Nessa semana que eu tô gravando O vídeo vai acontecer na sexta No sábado e no domingo Beleza Toda a programação vai tá aí na descrição também Vai tá o site do Rainbow Six Falando os horários tudo certinho E aí Vocês vejam aí E se programem pra ver O maior campeonato já visto De Rainbow Six Siege Do mundo Beleza É isso aí A gente se vê no próximo vídeo Fui